Por tantas vezes eu andei no timbro Só por não poder te ver chorando Te amo espanhola, te amo espanhola Se for chorar, te amo Te amo espanhola, te amo espanhola Se for chorar, te amo Seu é sim, cai o dia e é sim Cai a noite e é sim Essa lua sobre mim Essa fruta sobre o meu paladar Nunca mais quero ver você olhar Sem me entender em mim Eu preciso lhe falar Eu preciso, eu tenho que lhe contar Te amo espanhola, te amo espanhola Se for chorar, te amo Te amo espanhola, te amo espanhola Se for chorar, te amo Nunca mais quero ver você olhar Sem me entender, sem me entender em mim Eu preciso, eu tenho que lhe contar Eu preciso, eu tenho que lhe contar Eu preciso, eu tenho que lhe contar Te amo espanhola, te amo espanhola Te amo espanhola, te amo espanhola A questão que lhe contar Te amo espanhola, te amo espanhola